Música O evento Alunos no Comando é uma excelente oportunidade para colocar em prática aquilo que nós chamamos o jeito SENAC de fazer educação. Isto é, é uma aprendizagem na prática, é uma aprendizagem a partir de uma vivência profissional em uma situação real. Música É um momento, uma oportunidade para os alunos realmente vivenciarem tudo aquilo que eles aprendem em sala de aula e colocarem em prática no mundo real, não no laboratório, mas no hotel de verdade, com hóspedes de verdade, tudo funcionando de verdade, e aonde a gestão e a operação dependem única e exclusivamente deles. Música Os alunos têm, de fato, uma enorme responsabilidade de pegar um hotel em andamento com hóspedes habituês e hóspedes que costumam vir aqui frequentar o hotel em finais de semana, ou férias, ou feriados, não é mais, e, de repente, chegam num hotel onde os alunos assumiram 100% da operação e isso acaba fazendo com que a responsabilidade seja muito maior porque o público daqui, os hóspedes daqui, são extremamente exigentes e eles vêm para cá esperando que esse padrão de excedência que a gente sempre praticou continue acontecendo nesse final de semana. E por serem alunos do SENAC, a expectativa dos hóspedes acaba aumentando. Nós temos diversas equipes operacionais trabalhando aqui com alunos de hotelaria, de gastronomia, de nutrição e também de eventos, e temos as equipes gestoras, os gestores dos diferentes setores do hotel. Então, nós temos a gestão de alimentos e bebidas, a gestão de governança, de recepção, todos esses setores, a gestão de lazer e eventos, por exemplo, todos esses setores são comandados por um gerente geral. É assim que funciona a estrutura de um hotel no dia a dia, é assim que funciona a estrutura do grande hotel em Águas de São Pedro e também em Campos de Jordão e os alunos reproduzem essa estrutura. Eles entram ansiosos, entram com medo, mas no final eles sabem que vai dar certo porque eles participaram de um processo que tem começo, meio e fim. São seis meses, sete meses de muita dedicação. Inclusive, eu acho que o grande ganho, além de toda essa expertise que eles adquirem, é o relacionamento humano, é saber lidar com pessoas, lidar com conflitos, e o sucesso é garantido desse evento. O que fica para nós, professores e coordenadores, e também para os alunos, é o compromisso que o Senac se coloca de fazer o aprendizado o mais próximo possível da realidade do mercado. Essas experiências que vocês escolheram fazer, vindo aqui, porque você que é uma opção dentro do seu curso, é um dos melhores investimentos que vocês fizeram. Uma coisa é você ter o conhecimento teórico. E o ponto mais importante é você vivenciar esse conhecimento na prática. Então, essa é uma oportunidade que eu acredito que poucos centros universitários consigam propiciar os seus alunos. É um desafio para os alunos, então eles conseguem fazer a gestão desse evento, conseguem trabalhar no operacional, então eles passam por dificuldades reais, eles têm que tomar decisões, eles precisam administrar conflitos. Então, isso é muito bem visto pelo mercado, e a gente tem sido muito procurado pelo mercado para buscar esses alunos, que participaram dos alunos do Comando. Eu queria agradecer ao Grupo Gestor, fiquei muito orgulhoso deles, a gente conseguiu planejar várias atividades bacanas, todos os hóspedes gostaram, o feedback foi muito positivo, mas a verdade é que nada teria acontecido se não fosse pelo Grupo Operacional. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo meCH và ăn t yeahm t yeahm t yeahm t yeahm t I m t hunters t yeahm t his E t yeahm t yeahm t yeahm t yeahm t yeahm t yeahm t and ng the b y t e c yeahm t yeahm t. e uma t yeahm t yeahm t e um onze t yeahm t M